Se você é daquele tipo de pessoa que gosta de histórias de superação, histórias que as pessoas conquistam, tem um cenário difícil, passa por uma adversidade e depois vão para um outro patamar positivo, escuta um pouco sobre a minha história, venha participar desse documentário, venha assistir, venha ver os nossos vídeos, porque eu sou essa pessoa que conseguiu, com o Jiu-Jitsu, evoluir e melhorar na vida. E aí